Oi, oi meus amores, bem vindos de volta para mais uma receitinha aqui no canal e hoje gente, feito aqui pelo maridão, de pedreiro, hoje vai ser cozinheiro hoje vamos preparar um filé de frango à parmesiana, super fácil se você já cansou de comer aquele peito de frango frito, gente que tem pessoas que só comem frango, pode fazer essa receita que é novidade é uma delícia meus amores, então com ele Olá pessoal, eu estou aqui no canal da Valcavalho, minha esposa eu sou Jair Construção, do canal Jair Construção e hoje eu vim preparar um frango para vocês aí, ok? então vamos lá para essa receita a gente vai precisar aqui um peito de frango médio, fatiado um ovo, um molho de tomate de 340 ml, um limão, sal, óleo, uma cebola média, um dente de alho e a gente vai precisar, para cada fatia de frango, a gente vai estar usando aqui é uma fatia de queijo moxarela e farinha de rosca para empanar então vamos lá a gente primeiro vamos temperar o frango só com sal aí você adiciona o sal ao seu gosto, né? pronto, aí a gente vamos espremer o limão prontinho, a gente vamos misturar ele agora vamos ligar o fogão vamos colocar o óleo e agora vamos começar a empanar o frango passar no ovo e seguir na farinha já está empanado aqui o frango agora vamos fritar então gente, tem que deixar ficar bem moreninho o frango para fritar o ovo que está por cima dele, a farinha e o frango também então ele tem que ficar bem moreninho já está frito o lado vamos virar ele aqui ele tem que ficar nesse ponto aqui, bem moreninho o nosso frango está todo dourado já no ponto agora a gente vamos refogar ele com molho de tomate a gente vamos precisar de uma cacerola limpa para estar refogando o nosso molho de tomate a gente vamos colocar um pouquinho de óleo para dar uma tostada na cebola e no alho e vamos deixar dar uma aquecida então a gente vamos adicionar aqui um dente de alho uma cebola média picada o alho também é picado sempre é bom estar mexendo para dar aquela dourada não dourar só de um lado quando começar a você sentir que está fritando o alho mais a cebola você vai adicionar o molho de tomate como eu vou ter pouco sal no frango eu vou adicionar um pouquinho de sal pouco sal a gente vamos adicionar meio copo de água vamos deixar dar uma leve cozida no nosso molho de tomate a gente vamos cobrir o nosso frango com queijo ou mussarela uma fatia de queijo para cada pedaço do frango uma fatia de queijo para cada pedaço do frango vamos adicionar o nosso molho que já está cozido então galera a gente vamos levar ao forno aproximadamente a 20 minutos até o queijo derreter até o queijo derreter e dar aquela tostada será que nossa chefe de cozinha Valcavalho vai provar aqui a minha receita? com certeza não quero que está aqui eu estou dando água na boca e eu com fome esse frango que me aguarda e também se quiser botar no microondas só que no meu caso aqui não vai dar para colocar no forno no microondas porque a tigela é grande e não vai caber lá dentro você vai colocar no forno é, vamos fazer alguns focos se você for fazer para muita gente você vai ter que fazer no forno com uma forma grande então vamos lá levar ao forno vamos lá, daqui a pouco não só a gente já ficou 20 minutos no forno agora aqui vamos passar um pedaço aqui para a nossa chefe de cozinha Val gente, olha para isso, que delícia ficou malinho, né? bom, ficou muito bom nosso frango molinho o frango, gente está de comer resano, viu? pense no negócio gostoso, menino se você gostou aí, gente, do vídeo de hoje não esquece de estar deixando nosso joinha, amigo se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho das notificações para não perder nada, gente tá bom, meus amores? um grande beijo e até a nossa próxima receita vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá